É bola na rede, saí pro abraço galera! Terminou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a Bezona tem um novo líder, o time do Santos. Pois é, o esporte caiu pra vice-liderança e tem Vila Nova no G4. O time do Paysandu tava vencendo até o finalzinho e tava com homem a menos. Aí quando o Goiás perdeu um jogador expulso, empatou o jogo. E olha, o Goiás continua na terceira colocação. Aliás, o Ceará venceu e colou no G4 hein galera? O América Mineira empatou. Enfim, a gente vai passar os resultados, as excepções, as surpresas e a classificação atualizada e a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B não para tá galera? Quem vai parar é a Série A, aliás, vai ser suspensa em duas rodadas. Mas a Série B continua, assim senhor, e a gente vai passar agora a classificação, detalhes, tudo atualizado pra você aqui no vídeo. Pois é, um novo líder que já foi líder, né? Que é o time do Santos, que é uma das equipes consideradas realmente favoritas pra subir e também pra brigar pelo título da Série B desse ano. Enfim, a novidade no G4 é o time do Vila Nova, que subiu quatro posições. O time do Ceará também subiu quatro posições, deu uma chegada no G4 aí, tá na sexta colocação e ó, o Paissandu está na lanterna na competição. O Ituano venceu o time do Esporte, aliás, a decepção da rodada foi o time do Esporte que perdeu pro até então lanterna, Ituano. O Esporte nunca venceu o Ituano lá no Novele Júnior e perdeu. Perdeu a sensibilidade, perdeu a liderança e ó, perdeu em 100%. O Esporte era o único clube 100% na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar todos os detalhes da rodada, a quinta rodada, resultados e também falar de artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes ó, esse QR Code aqui é da nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular pra esse QR Code. Aí você entra, se cadastra com o código RNTV. Código da gente, RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo. Você pode entrar pelo link ou pode entrar pelo QR Code. E aí começa a profetizar. Você vai se divertir no site www.betnacional.com. Isso, melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia pra parar o jogo, 100% segura e confiável. É a nossa Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Vamos direto então pros resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E começou na terça-feira, né? Com o Havaí vencendo o CRB por 2x1. A gente teve o Vila Nova. Aliás, 2x1 foi o que não faltou, hein? Vila Nova 2x1 na equipe do Novo Horizontino. 0x0, Botafogo de Ribeirão Preto e Chape. Curitiba 1x0 em cima do Guarani. O América empatou em 0x0 com Mirasol. 0x0 também pra Brusque e Operário. O Ituano, nesta quarta-feira, venceu o time do esporte por 1x0. O Ceará venceu o Amazonas por 2x1. Paysandu empatou com o Goiás em 1x1. E o Santos venceu a ponte no Moisés Lucarelli por 2x1. Então, olhando na classificação, porque assim, as surpresas, ao meu modo de ver, as surpresas dessa rodada, o Ituano, a surpresa boa e a decepção, o esporte. Surpresa boa também o time do Vila Nova, vencendo o Novo Horizontino e chegando no G4 da Série B. Aliás, vamos dar uma olhada na classificação. Após 5 rodadas, o Santos lidera com 12 pontos, 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, uma derrota, 10 gols marcados, 3 sofridos, tem um saldo de 7. O esporte é o vice-líder, 12 pontos, 5 jogos, 4 vitórias, uma derrota, marcou 10 gols, sofreu 4, tem um saldo de 6. O Vila Nova, aliás, o Goiás é o terceiro colocado com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, o Goiás ainda não perdeu na competição, marcou 9 gols, sofreu 2, tem um saldo de 7. O time do Vila Nova subiu 4 posições, está aí, o Vila Nova é o quarto lugar, está no G4. 9 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 6, tem um saldo de 0. O América Mineira é o quinto, 9 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, marcou 8 gols, sofreu 4, tem um saldo de 4. O América e o Goiás são as únicas equipes invictas nessa Série B, Goiás e América. O Ceará venceu e subiu 4 posições, o Ceará é o sexto agora, 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, marcou 10 gols, sofreu 7, tem um saldo de 3. Sétimo colocado é o time do Operária, tem 8 pontos, o Operária é de Ponta Grossa. O oitavo colocado é o time da Chape, a Chapecoense tem 8 pontos também. O Minasol está na nona colocação, tem 8 pontos. A gente tem o Curitiba na décima posição com 7 pontos, o Havaí, décimo primeiro colocado com 7 pontos também. O time do Novo Horizontino, com 3 posições nessa rodada, décimo segundo com 6 pontos. O CRB, décimo terceiro com 5 pontos, Ponte Preta, décimo quarto colocado com 5 pontos, o Amazonas é o décimo quinto com 4 pontos, o Brusque é o décimo sexto com 4 pontos. Na zona de rebaixamento, o Botafogo, de Ribeirão Preto, tem apenas 4 pontos em 5 jogos, não venceu ainda, são 4 empates e 1 derrota, que coisa, hein? Marcou 4 gols e sofreu, aliás, marcou 2 gols e sofreu 4, tem um saldo negativo de 2. O Guarani é o décimo oitavo, tem 3 pontos em 5 jogos, tem apenas 1 vitória e 4 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 8, tem um saldo menos 5. O Ituano, décimo nono colocado, 3 pontos em 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 10, tem um saldo negativo de 7. E o Paysandu, que não venceu na competição ainda, tem 3 pontos, 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3 gols o time do Hélio dos Anjos. Que por incrível que pareça estava jogando o jogo e o time do Paysandu estava vencendo com um homem a menos. Aí o Goiás teve um jogador expulso e acabou empatando a partida, o jogo lá na Curuzu, o jogo foi 1x1. Vamos dar uma olhada na próxima rodada, sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando para vocês que a Série B não vai parar, tá? Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a suspensão é de duas rodadas da Série A, já definido pelo CBF. Bom, sexta rodada, vamos dar uma olhada aqui nos jogos. Na sexta-feira a gente tem CRB e Vila Nova 19h, Novo Horizontino e Curitiba às 21h30. No sábado a gente tem Sport Havaí às 15h30, Amazonas e Paysandu às 17h30, no sábado também Goiás e Botafogo do Ribeirão Preto às 18h. Às 11h, no domingo, tem Santos e Brusque, no domingo também tem Chape e Ponte Preta às 16h na Arena Condá, Mirassol e Ituano no domingo às 16h. No domingo também tem Operário de Ponta Grossa e Ceará. E na segunda-feira, fechando a sexta rodada, tem o Guarani jogando contra a equipe do América Mineiro. Vai ser um bom jogo na segunda-feira, hein? Um bom jogo na segunda-feira, o jogo do Guarani contra a equipe do América Mineiro, que está na quinta colocação. Os quatro primeiros, Santos, Sport, Goiás e o time do Vila Nova. Bom, os destaques para a artilharia, vou começar só com o Gustavo Cotinho, 4 gols, e o Paulo Baia, 3 gols. Aí, 2 gols, tem muita gente aí no Campeonato Brasileiro da Série B na B-Zona, tá? Bom, para mim, destaques positivos dessa quinta rodada, o time do Ituano, o time do Vila Nova, para mim, destaque positivo. O Santos, a gente sabe que vai brigar realmente da parte de cima o tempo todo, né? Perdeu do Amazonas no jogo passado, mas venceu a Ponte Preta fora de casa. O Goiás, um time muito bom, organizado, mas não soube jogar bem, principalmente no segundo tempo. Teve oportunidade com um jogador a mais, poderia ter vencido o time do Paysandu. Nessa opção, o time do Paysandu, do Elio dos Anjos, que estava vencendo, acabou perdendo. Aliás, acabou empatando o jogo. A verdade é que o Paysandu ainda não venceu nessa competição. Só duas equipes, né? O Paysandu, o Botafogo e o Ribeirão Preto ainda não venceram na competição. Bom, deixa eu pedir aqui a você um comentário. Quero que você comente aqui sobre a quinta rodada, qual a sua decepção. A decepção é o esporte. A maior decepção para mim foi o esporte dessa rodada. Um momento aí, tá? Mas, ó, dá essa moral pra gente. Se inscreve, deixa o seu like. O like é importante. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreve de graça, não custa nada. E aí a gente está sempre colocando vídeos aqui no canal. Tem informações toda hora, todo distante pra você. Acompanha a gente aqui no YouTube, tá? A gente também está no Facebook com facebook.com barra oficial Roberto Nascimento. E, pra quem está assistindo no Facebook, no YouTube, youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Corre, deixa o like, deixa o seu comentário, deixa o joinha. Dá essa moral, fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu, tchau. Tchau.